A CIDADE NO BRASIL O dança está acontecendo aqui agora, né? Eu estou aqui tocando com os caras, com o maior prazer Não como só um músico, mas como um fã da banda E é isso A trilha do blues vivendo sempre É uma filosofia de vida também Peguei pra mim, viver na trilha do blues Diariamente Hoje eu vou passar por essa estrada Na trilha do blues Na trilha do improviso Tocando riffles chapos Rock and roll Na trilha do blues Buscando a existir que nós Nos encontramos Baby É uma adiante notas musicais Na trilha do blues Onde tudo é sentimento O medo e a esquina O pico sete do atento Ei, ei, baby E o ponto blues That'll turn around Onde Encontro com você Venha Ilha Ilha E o O no ventre e eu que já andei por essa estrada ladrinha do blues ladrinha do improviso tocando o chaleiro que é da central ladrinha do blues vivendo a riqueza em que nós nos amamos ferindo e meia alma tinha embaixo dos meus sols você me dá amor e eu te ofereço um blues você no swing da cor e eu te ofereço um blues ei, 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 baby me alinhando tão improviso em meio a uma jam e certamente é disso que eu preciso yeah na trilha do blues buscando o chaleiro e pro riso na trilha do blues encontrei o meu amor na situação central na trilha do blues eu sempre sei o que eu vou e na trilha do blues e certamente é disso que eu preciso é a música que a banda gravou o primeiro o clipe e é uma composição de Tomás Oliveira um artista de vitória da conquista baiano né, claro grande batera e hoje a guitarrista da grande café com blues um abraço aí pra todos a café com blues pra mim pra Tomás tchau tchau